Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Sam, eu sou... Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Arcos Vóvel em Volta, estamos na série PVP e vamos continuar aqui o nosso trabalho. No último episódio a gente parou, a gente estava querendo fazer eletrical aqui, essa aqui, isso aí mesmo. Isso aí está precisando de electronics mais, mais electronics, então vamos fazer mais electronics, uns 10 aqui. Ah, não tem mais esse problema de electronics. Eletrical. Precisando de madeira, bota madeira aqui. Fio. Pronto. Pode ficar quieto agora. Muito bom. Já que eu vou colocar o grinder aqui, galera, então eu vou ter que tirar essas loucuras daqui. Demolish. Energia elétrica eu vou colocar aqui. Energia elétrica eu vou colocar aqui. Bom aqui, quatro. Beleza. Agora eu vou colocar esse fio aqui para subir a antena. E esse negócio aqui. Beleza. O grinder. O grinder precisa de 180 metais, 30 eletrônicos, 20 polímer e cimento 40. É muita coisa, hein? Cimento temos. Vai faltar. Vai faltar. Vai faltar polímer e cimento ainda. Ok. Composição. 30 eletrônicos. Vai. em case... Vamos saber como é o núcle de truco. O ferro aqui vai faltar O ferro está indo muito, muito devagar Muito devagar Está normal isso 180 ferros Meu Deus do céu Eu vou ter que fazer mais Badeira e fibra Fibra Ah, já tem mais tal suficiente aqui galera Graças a Deus Madeira eu não tenho, eu vou buscar Machado de ferro Vou pegar um milhão de madeiras aqui Beleza Se você está gostando da série, não se esqueça de deixar seu like A série Flash, cara Acho que essa série existe já uma Flash Ainda vou colocar os berremudos, essas coisas Mas Está tranquilo, está favorável Opa Está tranquilo, está favorável Para nós aqui galera Pegar bichos também O que ele falou para a Grindr 30 Eletronics 20 Polymer Certinho 30 Eletronics 20 Polymer Pronto galera Já fizemos Muitos barulhos, cara É barulhento 4 Estou lutado Tchau Mortar Obrigado pela ajuda Mas Temos o Grindr agora Empowered Como assim Ah, tá Vi o Cabo chegando até ele Fiquei, ué Como assim Empowered, cara Como assim, cara Para quem não sabe Para que serve a carne Muita Serve para Fazer carne estragada Ok Empowered Peguei Vai embora, cara Faz carne estragada E com carne estragada A gente faz o que? Narcotics Madeira, fibra Tati Esses eletrônicos Vou devolver Agora Vou fazer aquele Negócio de proteção Peraí Structure Misc Obsidian e cristal Obsidian e cristal E cristal Obsidian e cristal Obsidian e cristal Meu Deus Que demora Isso aqui contra o Raio de offline Galera Coisa boa Desse servidor, né Vai demorando Deixa quieto A cada 5 segundos Estragar uma carne 10 mil pontos Dá para estudar tudo Galera Tem coisas que eu não vou nem estudar Terminou? De ganto Vidro Vidro Coisa de vidro Aqui Industrial Forge Que pena Que não tem Mini Industrial Forge Pena mesmo O cofre O cofre pequeno Também Carno Não vou pegar Carno Não 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 presetos Pintaro Pinteiro 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 Terror Pinteiro Pinteiro Que era Anodon Ok, esse aqui vai aonde? Quero ver a área Protegida Ih, é grande, hein, cara A área protegida Olha aqui, galera, ó Até ali, ó É muito grande Muito bom isso Muito bom esse sistema, cara Deixa eu criar a trigo minha Aí, criei minha tribo Agora dá pra ver Quem que é a tribo, né Owner Sam Personal Owner Sam Beleza, o que que estamos esperando agora? Carne estragada Ele junta ali, cara Deixa eu não me inventar Agora Agora Guarda as coisas aqui Olha, esse aqui ele joga fora, velho E pegar um pouco de Narcoberry Narcoberry pra começar a fazer o nosso O nosso armamento, galera Abre a compra Abre a compra Que grossa de compra, velho Bem feito, águia Tava aqui de boa Trabalhando Me atrapalhar Pega aí, cara Vou pegar só o Trike Pra pegar um pouco de Se ele não morrer pra águia Vou defender ele, tá Tritar aqui gente boa Ahn Narcoberry 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 Ah, graças a Deus Fiquei pensando que não ia dar certo Que ia juntar Sois Estou faltando Nas fotos Bom, pra fazer isso Pra pegar muito Narcóticos Galera A gente vai ter que fazer Flechas aí E desmaiar esse Weapon armor Mais aí Vou pegar mais um pouco De Narcoberry Porque o Trike É vegetariano Herbívoro Vegetariano É herbívoro É herbívoro Belezinha, cara Toma aí Vamos ver como que tá o timing aqui, galera A gente fica com 60 Opa, já comeu Ah, já era Vou fazer um trike aqui Trike Preza de madeira Foi rápido, hein, cara Deixa eu tô muito carregado pra ele Pera aí Vou esvaziar meu inventário Muito bom, cara Bora rapidão, galera 400 já 50x é bom Fechou Já cansou, maluco? Fechou não, né Vamos pegar mais Boa Muita comida, hein Boa Tá o pano é igual maluco aqui Acabou Peguei, maluco Vai fazendo Beleza, galera Agora O nosso problema é Que não temos muito metal Para Fazer Coisas Não temos metal suficiente Então pra isso Eu vou pegar tudo que eu tenho De madeira aqui Tati O que? Alguém entrou aqui, cara Alguém entrou nessa... Ah, saíram já Ó, esse negócio de aviso É bom, hein, cara Saiu um O outro Tá aqui ainda Alguém entrou na nossa região E avisa Que bom, cara Esse sistema é muito bom, velho Esse sistema é muito bom Bom, vamos lá É... Forge Não Forge Forge Fornece Fornece Flint Hide E fibra Onde que eu coloquei Hide Flint 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 Filipe Fornece Flint Não peguei Nossa, Flint, cara Dá licença Vocês não dão nada Até Então Fique aí Tem um que Um saiu Mas o outro Tá aqui ainda Do macaco, né Gorila É lá Tá? Gente... T know T know T know T know C n T know T know T know Lá T know T know O cara que tá agressivo aí matando Tu mandou elas pra lua? Muito bom, Triki Vou pegar madeira aqui, galera, pra colocar nas forneiras E já vou subir e pegar mais metal Assim não dá, velho Eu tô pesado por quê? Isso não é normal Bom, que elas ficam fazendo barulho, né? Cada um eu vou botar 2.500 madeiras, então vou pegar mais, 5.000 Beleza Que isso, que isso, que isso Mostra senhora Acho que nem precisa ir agora porque tenho bastante metal aqui, galera Vou dividir entre essas forneiras aí Então, com 500 já tá bom, né? Show de bola Vamos subindo, galera Pegar uns metais aqui pela esquerda Que é muito mais fácil de ir pra direita Tá cheio de mosquitos ali embaixo Cheio de mosquitos, galera Querendo morrer pra nossa lança Só que eles não dão muito cheio de mosquitos, então não ligam muito pra eles Quando eu preciso de cheio de mosquitos, vou lá buscar mais Mais escorpião que dá 400, 500 Eu acho que era ferro isso aqui A águia brilhando Não, é mais pra cima aqui, ó Não, é pra baixo Aqui, ó 700, cara Vou pra outra Dá licença, cara Deixa eu trabalhar Vem outra aqui Vai, fica aí com sua amiga aqui, mãe Vai Objetivo metal Metal, 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 metal Precisamos de 7.500 Por que isso é de 1.500? Temos 3 fornalhas Tô querendo colocar em cada uma 5.000, né 2.500 Acho que com esse aqui já era Deixa eu ver 5.000, 2.000 Só dá pouco Como já falei Começou a bater Termina a pedra, cara Não fique aí Pela metade Tchau, pedra Vamos embora Eu consigo carregar 10.000, galera Nossa, que loucura, velho Nossa, eu quero saber Qual servidor que tá jogando Negativo Negativo Esse servidor é muito bom É pra quem não joga muito É bom Mas infelizmente negativo No nome do servidor Vocês estão vendo Esse aqui é o quarto episódio, né Quatro episódios já Olha como que eu tô, galera Já vou construir a minha Muralha Daqui a pouco Ninguém raidou essa base, velho Sacanagem Olha que raidaram Ele não tinha proteção, velho Se não pegar, o que vai pegar, né Se não pegar, o que vai pegar, né Coitado O que que tem aqui em cima Não tinha proteção offline, ó Tá vendo Tem proteção offline aí, ó Não adianta tentar confiar na galera Não vai atacar, ó É bom que eu fiz isso rápido, cara É... pegamos metal, né Sobrou muito metal pra você Por isso que eu vou buscar mais Madeira pra você Buscar mais madeira pra todo mundo Desmatamento total Aqui Não é 400, tá certo Mas olha só o que eu vou fazer, galera Tirar daqui Vou botar na primeira que tá Beleza Bom, vamos ver o que a gente pode fazer De proteção pra nossa base Stone Então não é aqui É aqui Structure Stone B-remote 450, 450, 450 450 Mas isso aí é De uma tranquilidade, velho Pegar tudo que tem por aqui Pedra Madeira Tudo Beleza Falta a Tete A gente vai ficar pesado Ou só com pedra e madeira Nossa, ele faz mais barulho Que um rex Esse bicho Sempre me dá Insustos aí Caraca, hein Quero ver se funciona mesmo Essa proteção offline Só de fora Só de fora Vem, galera Aí sim Aí sim Isso aqui Veio errado Não, mas tudo bem Não, mas tudo bem Mas o que aconteceu contigo Maluco Era pra ficar aqui Do lado do outro Cara Que que é isso Sai da minha frente Dá licença Por favor Não vai sumir não O que tá acontecendo aqui, cara Tá nervoso Esse negócio Que eu não tô entendendo Beleza Beleza Agora vamos pegar mais Que falta um Falta pouca coisa, galera Depois a gente tem que fechar tudo Dois em um Dois em um Madeira com pedra Acho que o que tá faltando mais É a pedra, né Eu nem verifiquei o que tava faltando Ó, fiz mais quatro, galera Só pra ver se Precisava mais Não sei se precisa de mais quatro O que tá nervoso Esse negócio, cara Tá nervoso O que quer dizer com o nervoso, galera Que Ele tá ficando Eu tento Colocar aqui, ó Assim que eu chegar perto do negócio Ele já começa Não, 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 não Não, não, não Ficou meio tosco Mas aí até a gente conseguir Tudo que a gente precisa de Metal, galera Vai ser assim mesmo Ó, velho Ajuda aí, cara Eu vou fazer tudo de metal, galera É a melhor estrutura aí É, preciso de Teth Teth, que lixo, velho Que lixo, cara Faltando tudo Faltando nada menos Teth Aproveita que eu vim até aqui Vou pegar mais pedras também Tá dando umas travadas, hein É isso aí, galera Vou terminar os portões aqui Se você gostou Não se esqueça De deixar seu like Adicionar o seu favor E deixar um comentário A gente se vê no próximo vídeo Valeu pelo apoio de todos Falou, abraço E Seja feliz Não se esqueça Tchau. Tchau. Tchau.